Fala aí galera beleza bem-vindos a mais um vlog ao super programa que vai no canal toda segunda quarta e sexta 6 horas da tarde e hoje vou fazer um teste com o Camaro que eu já tinha feito com a Mercedes em relação ao drag para saber um pouco dos números do Camaro se você não quer perder esse vídeo o que que você vai fazer clica no joinha tem o botão para se inscrever no canal se inscreve no canal e ativa as notificações no Sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui da super beleza bom Camaro tá aqui certo firme e forte lindo maravilhoso que acontece eu fiquei muito na dúvida em relação aos números do Camaro na rua tá a gente fez algumas mudanças aqui né quando o carro está lá em Londrina o carro ele escapou né a correia que gira o alguns acessórios e o supercharger a gente mudou fez algumas coisas um pouquinho diferente pode ser que esse carro não esteja carregando 100% da da pressão que tava carregando lá em Londrina tá então eu fiquei nessa dúvida eu vou testar o carro esse carro carro passou no dinamômetro quatro ele ele passa mais de 500 de roda mas aí o supercharger vai ficando quente ele perde um pouco de eficiência e cai para 480 470 tá e fica nessa ele fica mais ou menos por volta disso eu queria testar os números para saber o quanto que é o zero a 100 desse carro né os 200 metros é putz vão ver de os 100 a 200 entendeu zero a 200 também vamos ver se a gente consegue espaço para testar algumas coisas né e a gente tem uma ideia um pouquinho dos números o quanto que a gente melhorou de um Camaro original para esse Camaro aqui beleza então o rolê meio esse a ação tá rolando lá a galera que puder dar aquela moral dá aquela moral lá graças a Deus a galera tá dando uma força a gente quer encerrar isso daí agora no final do mês ou na primeira semana de Abril é para todo mundo que quer saber hoje é o primeiro dia que eu tô de volta ao super né vocês estão vendo esse vídeo aqui na quarta-feira e foi gravado um pouquinho antes é tô melhor ainda muita dor no corpo esse lado aqui né o peito aqui ainda tá bem roxo né acho que dá até para mostrar para vocês aqui o peito ainda dá para ver o roxo aqui do peito que são garçar toda minha roupa aqui enfim é esse braço tá bem comprometido né ainda o movimento do braço e a perna esquerda mas tirando isso tô bem graças a Deus não quebrei nada agradecer todo mundo que mandou mensagens positivas tô conseguindo voltar ativo aí né o médico falou que eu vou precisar de pelo menos mais umas duas semanas aí para melhorar né passar um pouco as dores conseguir fazer uns movimentos melhores né mas vamos que vamos faz parte a gente tem que agradecer foi um livramento né então galera seguinte se você quer esse Camaro agora é a hora tá o link tá na descrição a gente vai encerrar ou no final do mês ou na primeira semana aí de abril então manda mete marcha aí beleza bom seguinte é a gente colocou o drag aqui ó só para vocês terem ideia não sei se a câmera vai dar ruim por causa da iluminação não sei se está no manual a gente colocou o drag aqui tá drag ó ele fica preso aqui aqui para gente poder fazer os nossos testes né ele tem um imã tá então ele fica bem preso ele não vai escapar daqui é a ideia é testar esse carro obviamente num circuito é impossível porque a gente não teria hoje um lugar que a gente conseguir conseguiria testar algumas coisas mas a gente vai tentar fazer sempre com o máximo de prudência possível para trazer uns números para vocês beleza então bora vamos dar um rolê vou falar para vocês como é que ficou o bichão vou ter que parar um pouquinho só para abastecer ele que a gente precisa pôr um golinho de combustível aqui beleza marcha bora E aí E aí bom galera abasteci aqui coloquei 150 reais de pódio agora no carro mudou absolutamente nada a verdade é a verdade é essa tem que ser de logo chubé bem mano chubé para caceta aqui é bom o carro vai ser ruim para eu dirigir que eu tô com o bagulho aqui na minha frente quase mas tô dirigindo tô sozinho então vou ter que fazer o negócio acontecer aqui tá eu chuto que esse carro teria que ter é números melhores melhores do que o que o da o da Mercedes tá a verdade é essa porque porque a Mercedes tem 410 de roda esse carro aqui a gente tá falando de 480 de motor com supercharger quente né a gente tem que ter um número aqui relativamente é melhor o Camaro ficou rápido né ficou um carro bem mais rápido do que ele era originalmente isso é fato né não eu tenho que falar o carro tá muito melhor e vamos ver aqui como que ele vai se comportar agora na na pista né eu tenho eu tenho dúvidas agora porque a antes a correia tava muito apertada agora ela ela tá ficou um pouquinho melhor né de o tem o tensor tava até o tensor tava apertado o tensor agora tá trabalhando melhor não sei não sei não é que ela ficou mais frouxa mas ela tá com um trabalho um pouco melhor só que as vezes isso ela acaba pulando um pouquinho de pressão do supercharger ela não consegue subir tanta pressão a verdade é essa né enfim vamos vamos testar ali lá na frente a gente eu vou zerar tudo né e a gente vamos vamos conseguir ter ideia desses números do Camaro eu tenho fé e esperança que esses números sejam melhores do que o que a gente tá acostumado né a ver em um Camaro né pelo fato de ser supercharger mas eu perdi um pouco do 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 brilho com supercharger é para carro acelerar de alta entendeu só perdi um pouquinho desse desse brilho né cara o Zé Ruela fica me acelerando ali ó acelerando como se eu fosse acelerar o Camaro porque ele tá com uma saveira tá ligado então assim isso não vai rolar né vamos tentar pegar uma área com um pouquinho mais de espaço aqui e daí a gente se prepara para fazer esses testes aqui e aí a gente vai conseguir a gente vai ter até uma brecha lá mas tá se é uma hora que tiver bem tranquilo galera que quiser ver o projeto do Camaro lá em Londrina que a gente se divertiu com ele mesmo com todos os problemas que aconteceram depois tem vídeo aí no canal assiste esse carro que que ele tem ele tem um supercharger ele tem um intake tem um escape coletor gringo que a gente comprou com o robinho da made e o escape completo que a FBO fez tá então basicamente o carro é isso então agora eu vou encostar aqui para a gente poder fazer o que a gente precisa tá então vamos lá vou resetar todos os números eu não vou desligar o controle de tração do carro porque o controle de tração ele ele acaba seu ele acaba lixando demais né colocar aqui ó deixa eu desligar o o de display cadê gravar aqui ó e aí 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 conseguimos fazer uma passagem boa aqui bom vamos lá é um quarto de milho em 12 segundos em 200 10 16 0 200 15 20 caros números estão muito parecidos com o da Mercedes em olhando aqui os números estão muito parecidos com o da Mercedes Mercedes não estão muito diferente não né tentar dar uma parada aqui a gente precisar fazer mais uma mais uma puxada mas os números estão muito parecidos hein vou salvar aqui bom deixa eu já salvar o vídeo é os números eu achei muito parecido tá os números estão bem parecidos eu eu imaginava que eu imaginava que o Camaro ia vim ia vim então um dois três e aí agora é subida ele chorou um pouquinho ele chorou um pouquinho agora né os números foram vocês podem ver que o Supercharger esquenta ele perde um pouco da eficiência né ele já começa a ficar o carro já começa a ficar um pouquinho mais chocho chocho né a gente foi pra 16 segundos aqui né então basicamente o carro ele perde já a sua eficiência aqui tá vou encostar vou encostar de novo vou desligar aqui olhando aqui os vídeos galera eu e os números eu notei que o Camaro ele não foi tão bem tá igual a gente esperava ele a em baixa velocidade ele tá mais esperto que a Mercedes tá isso é fato eu sinto ele né então você dá pé ele já sai lixando o carro o carro vem forte e tal tudo mais assim isso não tem o é tem nem comparação tá mas é ai caramba é eu achei que o carro eu achei que talvez ele teria um número aí pelo menos vai meio segundo a um segundo um pouco mais rápido que o da Mercedes pelo que eu me lembro os números da Mercedes foram muito parecidos com o que a gente puxou agora tá então é a gente depois vai ter que dar uma validada nesses números eu quero levar o carro no robinho pra fazer um teste do seguinte é ver se ele tá carregando pressão em alta porque eu acho que às vezes ele não tá carregando tanta pressão em alta porque se a Coria não tiver muito forte ela precisa de peso pra girar o supercharger e acaba perdendo tá mas você já vê que o carro melhorou muito porque esse carro ele passa original 280 de roda num dinamômetro e o carro passou incríveis 480 depois que o supercharger esquenta né até ele esquentar ele passa ele passa 510 primeira passada ele vem uns 510 515 e tal é então se a gente for pensar na Mercedes a Mercedes ela é 410 de roda constante primeiro, segunda, terceira passada você passa 410 é esse carro perde um pouco mas já melhorou muito do original porque o original esse carro tem 280 de roda 280 de roda nesse carro aqui é ele ia fazer um número bem abaixo do da Mercedes tá a verdade é essa né então a gente tem que ter a certeza a gente tem a certeza de que o carro melhorou é um carro de mais de 400 de roda só que a eficiência do supercharger ela ainda pode ser melhorada via um comando via outras coisas tal né a gente vai ter que né é deixa eu ver aqui sai aqui sai aqui aí a gente ainda poderia melhorar se vale a pena cara talvez não neste momento pra gente entendeu mas a gente pode a gente pode pensar talvez em melhorar um pouquinho esses números em alguma coisa é o que eu falei dá uma olhada se agora que né a correia ficou um pouquinho mais solta que gira o supercharger se ela não tá perdendo potência em alta que ela vai patinar em alta às vezes embaixo ele até vem mas daí na hora que precisa girar mesmo ele acaba faltando ó você vê que o carro ele é ele é forte né o carro ele ele tem potência né mas ele pode melhorar ainda um pouquinho mais eu gosto demais desse carro porque assim ele chama muita atenção por onde ele passa então não importa a situação posso tirar isso aqui daqui então assim ele chama a atenção da galera por onde ele passa é um carro vistoso mas que de fábrica ele saiu muito fraco então se você pegar um Camaro de fábrica a gente começa a ver que esse daqui já melhorou um caminhão daquele carro né já melhorou muito já já melhorou absurdo é cartesão mano o carro é assim quem dirigiu um Camaro original e dirige esse nosso aqui vai falar porra puta carro mas é aquele negócio a gente é ó você puxa o carro o carro respira desde desde baixa sabe você vê que ele acelera ele ele já ele já vem respirando mas a gente gosta de potência né a gente quando vê que é subir potência pra caceta nos carros é coisa que você vai notar num carro supercharger primeira puxada é um resultado as segundas tendem a diminuir se você não consegue refrigerar o sistema tá o lance é sempre a gente tentar refrigerar o sistema pra que ele não perca tanta potência realmente isso é uma coisa nítida a gente percebe sim vamos pegar a chieta na volta lá então a gente precisa manter o sistema frio o supercharger ele já é refrigerado pelo pelo próprio líquido ele tem na verdade ele tem um sistema próprio de arrefecimento esse daqui tá que vem nele né então assim mas esse sistema ele não é o melhor do mundo né ele refrigera mas ele ainda não não coloca o supercharger numa temperatura de trabalho ideal né com certeza se esse carro fosse turbo até tem vídeo disso do 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 Z28 falando lá no no nosso no nosso podcast né o Demaria falando lá no podcast que o carro turbo ele vai render mais não tem jeito né o supercharger ele dá essa em baixa tal mas ele tem uma tendência de roubar um pouco de potência né ele rouba potência para gerar potência né então mas é muito bom o sistema funciona até porque aqui você não tem nenhuma adaptação grande que foi feita no carro né o carro tá bem originalzão mas basicamente é isso galera né vou dar mais um rolezinho aqui agora vamos ver como é o carro se comporta então o carro tá super bem velho ó aqui você coloca se você jogar ele no manual o câmbio ele vai pro esportivo né eu não gosto do Camaro por ser um câmbio antigo mesmo tendo remap de câmbio ele não é um câmbio rápido né que você pode você mete a mão nas borboletas aqui e o carro responde é igual da Mercedes eu prefiro andar no esportivo mas com o modo automático ativo né então o carro faz as próprias trocas isso é outra coisa né esse carro eu esqueci eu puxei com o ar-condicionado esqueci de desligar a Mercedes eu acho que eu desliguei mas o número é muito próximo o ar-condicionado ele vai roubar nada não chega a 10% ali da potência do carro né foi um detalhe que eu esqueci mas o carro vai bem eu gostei é um carro que se comporta muito bem né a gente não tem o que falar do carro é um carro inquebrável né de manutenção barata que dá pra manter né manutenção barata vai falar pô Felipe não é um Onix não dá pra comparar um Camaro com um Onix mas comparado a uma Mercedes a uma BMW é um carro muito mais fácil de se manter em relação a esses outros carros que a gente né vê no mercado que são que competem ali né então você pega uma M3 uma C63 você pega um RS3 e esse carro aqui esse carro provavelmente vai ser aquele que vai ser o mais barato de ser mantido né isso é isso é bom por quê porque você consegue manter um carro desse no Brasil onde a gente não tem carro com motor V8 né praticamente aí hoje disponível no mercado são poucos Camaros a venda né acho que esse carro também tem uma tá fazendo um pouquinho de escape depois eu vou dar uma conferida nisso eu tenho a impressão de quando ele esquenta eu percebo que ele vaza um pouquinho de escape como o escape foi montado e a gente já foi direto pra Londrina a gente não conferiu tão bem isso mas isso é uma coisa que a gente pode conferir também talvez venha um pouquinho às vezes mais de potência o escape vazando é ruim né é prejudicial pro carro né mas enfim o carro tá super bem tá assim tá perfeito velho é assim é muito melhor isso daqui hoje do que uma C63 por um lado esse aqui você consegue fazer as manutenções dele a C63 você vai começar a ter um problema já pra manter o carro é um V8 acelerando né olha o ronco do carro é foda né mano é um Camaro é um carro que você te instiga a acelerar ele é mais mole que a C63 o volante ele é um pouco mais mole ele tem aquela característica de Muscle Car que é americano então isso é uma coisa que a gente percebe muito nele é um pessoal que gosta de andar na esquerda devagar meu Deus do céu não sei porque que é assim e tem uma cara a Mercedes ela é mais na mão sabe você dá um dozentão na Mercedes a Mercedes ela parece que ela te aguenta melhor ali né ela te ela caminha melhor tá vendo é um carro que cara aqui eu dei meio acelerador agora né o carro gostoso de andar o carro que responde bem né tem o fôlego do V8 a gente com o carro elétrico vai sentir muita saudade disso tá não dá pra gente ficar também falando que as montadoras não vão fazer porque elas vão e elas não vão perguntar isso pro consumidor elas vão fazer as pessoas vão ser obrigadas a engolir de descer vai descer goela abaixo vai ter que comprar mas o carro ele é a gente vai sentir saudade desses motores né esse ainda é um motor grande né estamos falando de um 6.2 um carro 2011 né que vai deixar bastante saudade né o GM tá se despedindo a princípio do Camaro ao combustão pode ser que eles mudem de ideia no meio do caminho espero que eles façam os dois quem quiser comprar combustão compra quem quiser comprar o elétrico compra e pronto acabou e tá tudo certo né mas o carro o carro realmente é um tesão é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo tamo junto certo dá aquela moral dá aquela força tô me recuperando aqui tô voltando ativo aos poucos agradeço todas as mensagens que vocês mandaram e marcha vamos nessa beleza tamo junto é nóis obrigado a galera que quiser aproveitar aqui pra ver um outro vídeo legal aqui do canal que é o opalão do seu zé que é um carro que eu venho cada dia fazendo algumas modificações ali pra brincar um pouquinho com ele na arrancada vamos ver se ele vai aguentar clica aqui e os esportes para os membros aqui bolinha pra se inscrever no canal ou dar um pulo aqui na superstore tamo junto é nóis valeu